E aí pessoal, eu sou o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algumas novidades sobre a publicação de livros do D&D 5ª edição aqui no Brasil. Com datas dos primeiros lançamentos, sobre o selo da Wizards of the Coast. E dá uma pincelada sobre o anúncio do 1D&D. Para quem não nos conhece, somos um canal de RPG de mesa, mas também jogamos RPGs eletrônicos. Temos live jogando Baldur's Gate às sextas à noite, porém nessas próximas semanas ficaremos sem jogar. Mas nossas lives jogando Neville Internites continuam nos sábados à noite. E nos sábados à tarde, temos nossos vídeos falando de RPG de mesa, com dicas, notícias, resenhas e tutoriais. Para não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Dá um joinha nesse vídeo para nos dar uma força. E também nos siga nas redes sociais, que lá tem muito conteúdo. Como essa semana foi extremamente corrida para nós, vamos fazer um vídeo mais simples dessa vez, com menos edição. Mas cheio do conteúdo que vocês gostam. Beleza? Como dissemos neste vídeo que está aqui no card, a Wizards of the Coast publicará diretamente no Brasil os seus livros de D&D. Não havendo mais editoras nacionais fazendo a tradução e distribuição por aqui. Entretanto, os livros continuarão sendo publicados em português aqui no Brasil. Em vídeos anteriores, nós relatamos os livros que pegaram classificação indicativa e vários daqueles livros tiveram anúncio de lançamento confirmado em publicação no dia 5 de agosto no site Game On do Portal Terra. O link vai estar na descrição do vídeo. O primeiro produto será o Essential Kit, o caso aqui em português, Kit Essencial, que já falamos da versão dele em inglês no vídeo que está aqui no card. A previsão de lançamento é para o dia 14 de outubro, dois dias depois do dia das crianças. No mesmo dia, teremos o lançamento do Guia de Xanatar, o português Guia de Xanatar sobre todas as coisas, que também tem vídeo aqui no canal. E no dia 28 do mês, desse mesmo mês de outubro, será lançado o Guia de Van Richten para Ravenloft, que basicamente é um guia de cenário para o Ravenloft, que nós conhecemos na aventura Curse of Strade, ou Maldição de Strade, que também temos vídeo falando dela aqui no canal. Também foi anunciado que até dezembro teremos a republicação dos três livros básicos, o Escudo do Mestre e o Caldeirão de Todas as Coisas de Taxa. No caso não é a republicação, é um livro novo que será lançado aqui no Brasil pela primeira vez, mas é um livro muito interessante. Por que que ele é interessante? Porque ele traz muitas regras opcionais que servirão de base para o que será o One D&D, ou One D&D, ou One D&D, como você preferir. E que, nesta semana, a Wiz of the Coast anunciou o início dos playtests do One D&D, ou One D&D, enfim, que seria uma iniciativa para um novo conceito de jogo, relacionado à marca de D&D. Pelo que foi explicado, não será uma nova edição, bem claro, não será uma nova edição, mas sim uma atualização constante das regras do jogo para atingir anseios dos jogadores, mas principalmente para reposicionar a marca no mercado. Afinal, a maioria dos jogadores de Dungeons & Dragons, ou quem entraram no RPG, entraram por esta edição, e nunca pegaram a virada de edição. Então, para manter a base de jogadores ativa e não ter aquele mini, aquele xilix, por conta de uma virada de edição, eles preferiram manter atualizando as regras atuais do D&D 5ª edição, e não uma edição nova. Então, basicamente, não é, pelo menos o que foi anunciado, não seria uma sexta edição de D&D, mas sim uma atualização das regras do D&D presentes, com a adição de coisas que já estão em materiais lançados previamente, como o Cadeirão de Taxa, Cadeirão sobre Todas as Coisas de Taxa, e outros livros que serão lançados em português e que já foram lançados em inglês. Então, talvez no futuro, essas atualizações se tornem tão descoladas do que é o D&D atual, que seja, de fato, uma nova edição. Mas atualmente, pelo menos um primeiro ponto não é, como foi explicado, não haverá na prática, nesse primeiro momento, mudanças tão grandes assim nas regras do jogo. O primeiro playtest, né, desta revisão, que tem o nome dos playtests comuns, que é o Nefrodarkana, traz apenas alguns ajustes nas regras de construção de personagem. A adição da contraparte do Tiflin, o Adlin, que é uma raça com essência de criaturas de planos superiores. O aumento da importância dos antecedentes, em que eles passam a ofertar os ajustes de atributos. Alterações nas lixas de magias e talentos e outros ajustes pontuais de regras. Esse é o primeiro playtest. Haverá outros playtests até, pelo menos, o final de 2023. Contudo, as alterações mais marcantes já estavam disponíveis como regras opcionais em outros livros, como eu havia dito. O que faz com que os futuros livros dos revisados não sejam completamente incompatíveis com o material lançado anteriormente. E também não configurando mudanças tão profundas, e se posso dizer que se trata de uma edição nova. A intenção é que, como falei, finalizados os playtests no final de 2023, é que esses novos livros básicos, o livro Jogador, do Mestre e dos Monstros, seja lançado em 2024. Contudo, o mais interessante nessa iniciativa, e nesses anúncios que foram feitos, está no fato que o Day The Beyond passará a ter mais importância. Sendo que os livros serão lançados em formato físico, por enquanto ainda, mas com pacotes que incluem suas versões digitais dentro da plataforma. Todos os futuros playtests estarão com os seus arquivos também por lá. E também assim como as pesquisas, né? Para a insatisfação, se alguma mudança necessária se faz, e tudo mais. Vai estar tudo lá no Beyond. Também foi anunciado que haverá um VTT, assim como um Home 20 ou um Founder, só que focado no D&D, dentro do Beyond. Também totalmente integrado à plataforma, e com os materiais que forem publicados por lá. O visual se assemelha muito ao Tales Pile, que é um outro VTT com ambiente 3D, mas que simula uma mesa de jogo com tiles e miniaturas. E não terá a intenção de emergir como um jogo eletrônico, ou mesmo de tentar dar a sensação de que você está dentro daquela ação. Mas sim, a intenção é que ele passe a ideia de que seja uma mesa de RPG com tiles e miniaturas dentro de um jogo físico, só que dentro de um ambiente virtual. Eu lembro que essas histórias, essas promessas, vinham desde o anúncio lá do D&D 4ª edição. Mas por uma série de situações e limitações técnicas até, agora passou a ser mais palpável e possível de ser feito. Com as parcerias e as tecnologias que a Wizard possuiu atualmente. Sim, demos uma visão bem superficial sobre esse tema. Mas merece ter uma atenção a mais. E vamos ler os materiais, ver os anúncios com mais calma, ver as repercussões disso lá na gringa. Para que a gente possa dar uma impressão com mais profundidade. Então, se você gostou desse vídeo e o achou útil, dá um joinha. Se inscreve no canal e nos siga nas nossas redes sociais. Valeu pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.